Fala aí galerinha, beleza? Que falha de player, eu tô aqui trazendo pra vocês o primeiro episódio da nossa série de full PvP Lançou aqui recentemente, tô gravando esse episódio aqui no mesmo dia que lançou e é o seguinte No dia que eu tô gravando tá em beta VIP e tals, só que provavelmente agora que você tá vendo o vídeo já não tá mais E aqui como tá em beta VIP, o Prince tipo quis fazer uma coisinha legal aí Ele liberou por 30 minutos mais ou menos, servidor aqui pra quem não é VIP ver como é que tá E daí ajudar aí na correção de bugs e tals Mas tá filézinho, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, já vamos começar a nossa aventura aqui E também tem mais uma coisa galera, aqui no servidor tem um sistema que é o seguinte, tá vendo esse maluco aqui? Nível 0, quando ele chegar a nível 1000, a cada uma hora no servidor você ganha um level Quando você chegar no level 1000 você ganha um VIP de graça aqui no servidor Você ganha VIP só jogando, se divertindo, isso é da hora, é uma recompensa E meu, vai ter vídeo dessa série todo dia, eu espero que eu consiga fazer isso E vem jogar aí também que o negócio vai... mano, tenho muita ideia aqui pra essa série aqui As outras séries também no canal vão continuar Vai ter digamos que em alguns dias vai ter dois vídeos Esse mês vai ser doido o negócio, vai ser uma doideira só Mas tá aí né Esse inventário aqui ó, tô com essa chave aqui que eu fiquei online aqui enquanto tavam ativando o VIP Valeu aí a galerinha que já comprou aqui Vamos da barra kit, kits, kit PVP, a gente já pode pegar aqui também Vamos equipar aqui A gente também pode catar o kit Mina aqui também Olha só que da hora E quem é VIP pode catar aqui os kits VIP Que nem aqui ó, kit VIP diário a cada 12 horas E quando você ativa, que nem, esse daqui a cada 12 horas Quando você ativa seu VIP, você ganha um monte de coisa assim Por ativar o VIP, ó mano Game 144, GG véi Se você quiser também tá adquirindo seu VIP aqui Pra ter um desempenho maior no servidor Passa aí na descrição que tá o link da loja Olha só o Bruno Souza Mais um aí mano, muito louco Que o negócio, mano Agora o negócio vai ficar doido Ó, que nem Já que você é VIP Você dá barra VIP Clica aqui na Mina E vem aqui pra Mina VIP Que daí você minera na Mina VIP E daí tem as coisas aqui pra você vender Ó, tem aqui a picareta pra você comprar e tals Que nem aqui ó Se eu vendo inventário lotado De diamante Dá 200 mil bastante É um full PVP meio que hard Saca? Eu vou guardar minhas coisinhas aqui Ó É, eu Ó Essa daqui vai ser mais diferente Essa série aqui Eu vou minerar aqui na Mina VIP Só que eu não vou ter ferramentas tão OP Que assim de início de série Em breve eu Eu vou criar minha própria picareta aqui Nessa bagaça Eficiência 5 Só de início aqui Digamos que você não é VIP, tá ligado? E também já que Ó, olha isso mano Olha como é que esse maluco quebra Se eu não me engano ele comprou a picareta Eficiência 10 já, véi Olha isso Mano, se você quer ficar OP Eu quer que... Mano, aquele cara ali já tá ligeirão Ó, vamos vender aqui Deu quanto? 7 mil coins E daí aqui tem as coisinhas aqui pra gente vender Vamos vender aqui também Diamante dá bastante Cara, é doido o negócio Que nem, vamos fazer a jornada aqui da pessoa que não é VIP Eu catei aqui os kits inicial e tal E olha, eu tô ganhando um monte de chave Vamos procurar diamante aqui Porque com diamante a gente vai fazer uma picareta de diamante pra gente Agora o esquema é achar Ó, achei diamante aqui Já consegui pegar um Vixe, peguei quatro Ah, moleque Peguei aqui mais Mais do que todos Ah, rapazão Beleza, nível 9 Ali, aqui na frente já tem já uma mina de madeira Então já vamos pegar aqui madeira pra gente fazer graveto E craftar a nossa picaretona Vamos aqui, prontinho Daí deixa eu vir aqui E pá Aqui tem uma mina de terra também De escavação Ui, aqui tem uma crafting table Dá pra usar? Dá, eu consigo Então vamos fazer aqui Prontinho Vamos já encantar ela aqui Opa Ó, achei a picareta eficiência 3 aqui no chão Ah, rapaz Ah, não acredito nisso não Vamos usar ela aqui Ela vai ser mais rápida pra gente Ótimo E que nem Ali meu XP DMC MMO Eu tô ganhando 5 Se você é VIP Você é ganhar mais, saca? Olha isso Cada hora tá entrando um magnata O money top aqui já tá com Olha isso Os caras já tá com 2 milhões já, véi Meu Deus do céu Acabou de iniciar o servidor, hein Faz nem uma hora direito Servidor tá uma loucura só E essa mina aqui VIP é uma das melhores Galera, tô de volta aqui Mano, passou um bom tempo aqui Eu também formei um dinheirinho aqui Minerei Então vou colocar o trechinho do minerando aí pra vocês verem E aí E aí E, meu, eu descobri que na mina, quando você tá mineirando assim, você tem a chance de encontrar esponja, que esponja dá um dinheiro da hora pra gente, olha só, tem 22 sponge boxes aqui, cada esponjinha dessa paga 10 mil, se eu não me engano, deixa eu vir aqui na VIP, aqui na mina VIP, e daí a gente vem aqui e dá 10 mil cada uma, então aqui a gente já tem já 200 e poucos mil, é isso mesmo? Vamos ver, segura shift e não vende tudo de uma vez, vixi, então vai, vamos clicar rapidão aqui, mano, acho que tem 200 mil aqui em esponja, caraca, velho, muito dinheiro, Mano do céu, galera, já tem ideia de vídeo pra fazer aqui já, hein? E também, galera, eu andei pensando aqui e, mano, tipo, é muita ambição eu querer fazer 30 vídeos dessa série aqui, eu vou, mano, eu vou tentar postar todo dia, eu vou tentar, por causa que, véi, é 30 vídeos com títulos diferentes, ideias novas, que eu não quero trazer uma coisa repetitiva, todo vídeo é a mesma coisa, entendeu? Tem que ser coisa diferente, tá ligado? Senão não tem graça, entendeu? Tem que entender meu lado, eu falo as coisas, mas, ah, tipo, eu vou tentar, mano, vou tentar ser revolucionário aqui nos negócios, mas vai ser difícil. Então meu servidor já tá aberto pra todos já, já saiu de beta VIP, foi a beta VIP mais rápido da vida, mas mesmo assim, se você quiser tá adquirindo no seu VIP, passe aí na descrição, tá o link da loja, tô gravando de madrugada aqui, tem uma galerinha online aqui, em breve, hoje eu vou comprar meu plot, começa a fazer a melhor farm aqui do servidor, que é a farm de melancia, cara, a gente vai ter um plot disso, meu Deus do céu, vai ser uma coisa só, mano. Eu tô tentando aqui nos primeiros episódios não, tipo, ficar tão OP, porque tem pessoa que acha ruim, mas que nem, aqui no servidor já teve um maluco que já começou comprando eficiência 10 já, já começou boladão, e, cara, o negócio é bizarro, ele já deve tá bolado já, com certeza, por causa que ele já começou muito OP, mas eu vou, como é, eu vou começar a jogar assim, mais por vocês mesmo, porque tá ligado, né? Eu mineirei bastante, ganhei até umas picaretas aí dos caras que vocês viram no vídeo, eu tô com muita chave de PVP aqui, também tem esse presente aqui do Ilupus BR, valeu, muito em breve já vai ter a plot dos presentes, ah, vai ter muita coisa aqui, ah, esse mês promete, mano, ó, eu vou falar pra vocês a real, eu não prometo 30 vídeos nesse mês, eu vou fazer o possível dentro desse mês pra postar o máximo de vídeo aqui no Full PVP, entendeu? Então o negócio vai, digamos que, ser muito doido, esse mês acho que dá pra eu fazer vídeo todo dia, então, véi, porque tá ligado, né, tem época de escola ainda, se eu não tivesse estudando, dava tudo certo pra postar até mais do que dois vídeos por dia, tipo, muito mesmo, entendeu? Só que eu estudo, aí isso prejudica muito, mas é a vida, né, galera, infelizmente. Ó, deixa eu dar uma mineradinha aqui, tô nível 17 já, essa picareta aqui, ela não é tão OP, ela é Fortuna 3, bolada aqui já, e também, olha só, aqui no shopping a gente tem um monte de coisa pra comprar, ó, cadê? Itens, como é que é o nome? Itens Gods, mano, olha isso, picareta já Full 8, 9 e Full 10, daí tem aqui Sharpness 5, 6 e 7, daí tem aqui P7 até P8 aqui completo, meu Deus do céu, o negócio é muito bom, e também, se eu não me engano, quando você ativa o VIP, você ganha um kit muito bom, e você pode catar, assim, no barra kit de 12 em 12 horas, cadê? Aqui, kits VIPs, kit diário, eu não posso pegar, eu nem sou VIP, ó, youtuber, eu posso pegar, peguei o youtuber aqui, ó, é um P2, e, nossa, veio bastante frasco, vou usar tudo isso daqui, ó, consegui isso daqui, mano, ó, veio um monte de bloco, e veio plantações, nossa, agora o negócio ficou bom, hein, galera, meu Deus, mano, peguei o kit youtuber aqui, acho que o kit youtuber eu posso pegar, até porque é minha função, ó, um arco bolado, vara incandescente também, eu vou guardar aqui as plantações, isso daqui não, plantação, e eu vou tirar o que daqui? P3, isso daqui é P2, é muito ruim, VIP, VIP, loja VIP, aqui, vamos vender os blocos aqui, cadê? Aqui, vamos ver, aqui, vamos vender aqui o diamante, vende tudo, tudo aqui também, caraca, dá uma formadinha legal aqui de dinheiro, no começo, ok, mano, tamo com quase o primeiro milhão já aqui na mão, money top, o maluco já tá com 28 milhões já, esse rei Snoopy, moleque viciado, velho, não pode, não pode, não pode sair do servidor, que nem, eu tenho que editar vídeo, então esse tempo que eu fico editando vídeo, é um tempo que os malucos dominam, tá ligado? Não tem como, mas tá aí, né, o servidor é pra vocês, tá aqui pra se divertir, vamos nessa, em breve vai ter os eventos doidão aqui pra gente participar, tá gravando, eu acho que vai ser muito doido, os eventos PVPzão aqui, gladiador, fight, vai ser uma coisa legal, eu quero tá, vamos ver, ó, hoje é dia 2 que eu tô gravando, mas o dia que tá saindo é outro, então deixa eu ver, hoje é sábado, então vamos ver, fight tem todos os dias, as 2 da tarde, mano, se eu gravar um fight, ah, rapaz, é da hora, hein, moleque, ganhar um fight vai ser top, aqui é um servidor de full PVP, é focado em PVP e farmar muito, é o primeiro episódio aqui, mostrando pra vocês como que tá as coisas aqui, e véi, primeiro EP, vocês já estão ligados aqui, os mano, já, já estão embrasadão já, se eu dou MC top aqui, mano, o maluco já deve tá já com uns, olha isso, 816, véi, nossa, não tem como não, tá, eu tô com 18, véi, eu sou muito pra quê, meu Deus, também aqui, já que quem é VIP tem a mina esmeralda e a mina lápis e diamante pra minerar, cadê, deixa eu mostrar pra vocês aqui, aqui é plantação, aqui é outra mina, olha só, aqui é a pescaria, que é em frente, a pesca ali, e aqui é a mina de esmeralda, olha só, que doideira, bem massa, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, aqui ela dá 7 de XP, vamos ver quanto que dá lápis lazuli e diamante, ó, aqui dá 3 e aqui dá 5, mano, essa mina aqui de esmeralda é muito boa pra upar o MC MMO, e véi, eu preciso minerar nela pra chegar um nível da hora, absurdo, olha isso, mano, é, ó, ganha um bom XP, ó, e eu ganhei uma esponja aqui, e eu vou começar a juntar esponja também, galera, vou minerar bastante em off aí, e daí aguardo vocês no próximo episódio, e galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, vem jogar aí comigo aí no servidor de full PvP, se você gosta, bora jogar aí, participar de eventos, tudo mais, que o negócio é top, o objetivo é sair vídeo todo dia dessa série, era, eu vou tentar, galera, na moral mesmo, se não tiver vídeo dessa série, vai ter de outra, mas fiquem tranquilos que eu vou me esforçar ao máximo, e galera, se você gostou, deixa o like, compartilha, muito obrigado, você ficou com o vídeo até aqui, um forte abraço, e fui, tchau!